Salve rapaziada, aqui é a Hazuka com o Dez de Watari e o jogo Jurassic World. Nos últimos vídeos aí de desbloqueio de personagens, vimos o mestre do cais e o pescador Jim. Hoje vamos ver mais um personagem nesse vídeo super rápido, mostrando aí os personagens pra você. Henrique Cardoso... não, eu vou pular esse aqui. Henrique Cardoso, que esse nome não... que esse nome não tem chance aqui no bagulho aí. Operador de girosfera Josh, custa 45 mil, ele tem acesso aos painéis do Jurassic World e pode consertar o objeto que tá quebrado. Muito bom, vamos nele aqui. Olha lá, ele parece o John Mayer, né? Cabelinho saindo ali... Pô, esse que tinha que ser o cabelo do Spielberg, ó, não aquele que tá no Spielberg. Mas também o cara tem cabelo na frente da cara dele, tá demais esse cabelo. Muito bom. Bom, ele tem ali a ferramenta azul de consertar e também ele é operador de girosfera, então ele sabe tudo, né? Então vamos lá, vou procurar uma girosfera pra ele. Enquanto isso, fico por aqui. Esse vídeo foi só pra mostrar esse personagem. Se você tá aqui pela primeira vez, não estranhe. Fala, ah, o cara faz vídeo em 10 segundos, o que que tá acontecendo? Não é! É, é que o Deus do Atari gosta de mostrar tudo, 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 nos mínimos detalhes do jogo, até os 100%, até não sobrar nada. Até sair a última carninha do... Ai, que nojo, azul credo. Ai, que nojo, azul credo. Ai, que nojo, azul credo. Ai, que nojo, azul credo.